Alagamentos também foram registrados em outras cidades. No bairro Lagoa Santa, em Nanuque, teve queda de varanda e deslizamento de terra. Eu vi o povo trabalhando ali nas imagens. Dá uma tristeza, né, Fantônio? É, Nicomédias, mas é aquele problema. Pela quantidade de chuva, chuva intensa, chuva intermitente, chuva forte, chuva fraca, o solo já não aguenta mais tanta água. E aí, nós vimos há pouco aí a varanda desse imóvel no bairro Lagoa Santa, em Nanuque, desabou, felizmente, dando os materiais. E aí, nesse caso aí, é o terreno, também no bairro Lagoa Santa, em Nanuque. Então, as pessoas devem fazer observação. E a defesa civil tem que trabalhar, Nicomédias, de forma preventiva, é o ano todo. É lá no março, nas águas de março, já fazer um ensaio do que pode ser feito nas áreas de risco, comunicar as pessoas, fazer verificação, fazer inspeção. Aí, tem gente que quer fazer audiência pública para discutir questão de crise, questão de chuva, em plena chuva. Isso tem que ser feito antecipadamente e tem que ser feito com avaliação. A defesa civil, a coordenadoria estadual da defesa civil, fez um treinamento de capacitação. Mas, as prefeituras têm que trabalhar, é previamente, isso tem que ser verificado para não acontecer e chegar no final de ano. E quem estiver na rodovia, Nicomédias, a gente pede que realmente, paciência, gente. Paciência. Não temos rodovias aqui em que a velocidade média possa ser superior a 60 km por hora. Aí, a pessoa quer andar 120, 140, quer tirar o atraso do problema da chuva, não tem jeito, Nicomédias. Tem que ter calma e paciência. E sobre esse trabalho preventivo que você comenta, Fé Antônio, que é feito pela defesa civil, é um trabalho feito com recurso público, porque a defesa civil é um órgão público. E o que as prefeituras já estão cansadas de saber, o que os gestores públicos sabem, mas não custa nada a gente relembrar aqui, é que existem recursos disponíveis lá em Brasília, no Mistério das Cidades, que é o Ministério responsável por cuidar da infraestrutura das cidades. Então, se um trabalho, se um estudo é feito, como você colocou aí, lá no ensaio das Águas de Março, se a pessoa conseguiu montar um projeto, poder montar esse projeto, dizendo assim, precisamos de socorro para estabilizar uma área de risco na cidade tal. Pegou esse projeto, levou ele habilitado lá em Brasília, o recurso vai chegar e a pessoa pode fazer a intervenção. Ah, mas ali é uma área particular. É uma área particular, mas esse particular que mora ali, ele paga imposto. E esse particular que mora ali, ele precisa de uma gestão que seja cuidadosa com ele. Ora, ora, talvez se disser para um morador aí, você precisa fazer um, colocar um gabião aqui, fazer um muro de resistência aqui, talvez ele não tenha recurso. Mas vai que consiga fazer um projeto e apresente ele no Ministério das Cidades e através da representatividade dos deputados, senadores, qualquer que seja aí, da nossa região, vai chegar lá e pegar o recurso, gente. Para a gente parar de ficar no período de chuva, ficar falando dessas tragédias. Aí eu concordo com o Fantoni. Vai encher uma Câmara Municipal para fazer audiência, para discutir o problema da chuva. Se está dentro da chuva, tem que fazer audiência não, tem que pegar a enxada, a pá, o rodo e arrastar o que tem lá. E lutar para a gente não ficar perdendo tanta gente assim, né, como temos perdido em Minas.